Música Paz do Senhor, estamos começando mais um programa Ponto de Partida esse programa que é da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, paz do Senhor Mão Alessandro, paz do Senhor pastor José, paz do Senhor, olá você de casa é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para fazer o programa Ponto de Partida Alessandro, hoje nós temos muita matéria nós temos que correr, porque hoje o programa está recheado nós vamos ter a última parte da visita que nós fizemos a Palmeiras de Goiás, onde inauguramos aquela igreja daquela cidade e também a consagração de obreiros de alguns obreiros ali em Palmeiras Mão Alessandro isso aí, Ponto de Partida, equipe do Ponto de Partida andando, nós temos aí também uma matéria muito boa lá da igreja do Tancredo Neves nossa equipe esteve lá participando de um culto abençoado e você vai poder conferir essa matéria verdade Mão Alessandro, pastor Jurandir, quero aproveitar mandar um grande abraço fazendo um belíssimo trabalho ali no Tancredo Neves abração para o senhor e a todos os membros aí do Tancredo Neves e também Mão Alessandro, nós vamos ter aqui tivemos a oportunidade de estar fazendo uma entrevista com o nosso prefeito de Goiânia, Paulo Garcia que tem feito uma grande administração na nossa cidade tivemos a oportunidade do programa Ponto de Partida poder estar conversando um pouquinho com ele, conhecendo um pouco do trabalho dele aqui nessa cidade e ele tem sido um parceiro ele tem sido uma pessoa que tem aí sempre abrido as portas do seu gabinete para o Ministério de Vila Nova tivemos a oportunidade de poder estar lá pegando um pouquinho da sua fala isso aí, pastor Jurandir e como nós falamos que o programa vai estar recheado para terminar nós temos aí uma ceia da região 6 que foi a comemoração do centenário uma ceia muito abençoada e você também não pode perder nós estivemos lá o programa Ponto de Partida esteve lá e tem uma matéria muito boa para você é, Mão Alessandro e no final teremos aquela palavra abençoadice pelo nosso pastor presidente Jorge Branco de Gouveia que também estará orando por você e pela sua família é isso aí o programa Ponto de Partida já está no ar GR5 aqui você encontra tudo em um só lugar atendimento totalmente personalizado ao seu dispor temos a pronta entrega perfis em alumínio acessórios para esquadrias ferramentas elétricas fechaduras chapas em alumínio para revestimento de fachadas em várias cores GR5 Televendas 62 3295 2222 na Avenida Perimetral Norte na Vila João Vaz em Brasília Esquia Quadra 13 Conjunto 3 Lote 3 Telefone 61 2104 5300 Eu disser que não tenho pecado engano a mim mesmo Bem dessa feita nós estamos aqui com o pastor Zedequias ele que foi o primeiro pastor aqui dessa igreja hoje o senhor na realidade hoje o senhor pastor na região de Rio Verde mas começou todo esse trabalho dessa igreja todo esse processo toda a história que o pastor Jorge contou na realidade o senhor que começou a construção desse sonho desse projeto que uma história tão bacana tão linda que hoje estamos aqui na inauguração vem desse projeto já uma realidade né pastor começou tudo o pensamento do nosso pastor presidente pastor Jorge de abrir um trabalho aqui e ele convidou para que a gente viesse mas no momento eu achei difícil porque não é fácil eu vi o tamanho da igreja que já tinha construído aqui do pastor Divino Pinheiro e eu cheguei a dizer para ele não precisa mais uma igreja não porque já tem uma grande lá mas eu fui orar a Deus e Deus falou no meu coração que era para obedecer e nós viemos para cá eu, minha esposa e minhas três filhas e assim dando esse trabalho aqui no dia 20 de setembro de 2000 nós tivemos o privilégio de uma forma diretamente participar desde o primeiro momento quando da definição da localização para a edificação desse templo também do mutirão para que pudesse ser feito também esta obra mas o mais importante que é um grande construtor que continua trabalhando nesta obra edificando espiritualmente vidas para que possam um dia serem recebidas pelo Senhor Jesus que sejas meu universo não quero dar-te as palavras como gotas quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca que sejas meu universo olá é um prazer estar entrando em sua casa com mais um celebrando a vida em família nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas todos os pastores que participaram do seminário para famílias aqui no ministério vida nova onde esteve ministrando o pastor Alain Brizotti o pastor Roberto Luiz e também a pastora Luciene Gonçalves o Celebrando a Vida em Família é um quadro de informação e de reflexão para as famílias de toda a Goiânia especialmente para as famílias do ministério Vila Nova e nós gostaríamos de informar a todos os pastores do nosso ministério que ainda não tem uma superintendência um ministério de família dentro de sua igreja ou na sua região que nos procure procure a superintendência da família aqui na sede nós estamos dispostos cada vez mais a ajudá-los você que quer realizar o seu evento você que quer realizar seminário para casais encontro para famílias seminário para mulheres para homens procure a superintendência da família que com certeza vai lhe auxiliar nestas questões uma outra coisa é que além de informativo esse quadro Celebrando a Vida em Família ele também reflexivo estamos sempre aqui trazendo reflexões para a família evangélica nós encerramos este quadro deste dia dizendo a você que a sua família ela deve estar no altar de Deus a sua família ela deve estar na presença de Deus nós colocamos como título no nosso seminário para a família Deus está na sua casa e esta é a nossa grande necessidade que Deus esteja nas nossas casas que Deus esteja nas nossas famílias gostaríamos de deixar aqui um abraço ao superintendente de família líder de família lá da região do Parque Ateneu o pastor Roberto Santos a pastora Vilma e também o irmão Eubelúcio Deus os abençoe e eles fazem um brilhante trabalho de família em toda aquela região ali do Parque Ateneu do pastor Sebastião Monteiro nosso muito obrigado a você e a sua família Deus os abençoe em Cristo Jesus Venha participar nesta quarta-feira dia 28 de junho das 8h30 às 16h de Um Dia com Deus na Assembleia de Deus Vila Nova Louvor com a cantora Eliane Fernandes de Goiás Mensagem com o pastor Edson Pereira de São Paulo Deus tem uma benção especial para você na Assembleia de Deus Vila Nova É uma alegria imensa uma data como esta eu acredito sem dúvida que todos deveriam marcar a sua presença num dia como este a Vila União teve alegria foi muito feliz em marcar este dia que já é o dia nacional do aniversário da Assembleia de Deus em reunir a região 6 para que realizasse uma grande ceia e neste dia comemorasse 100 anos eu por exemplo como nasci no campo de Vila Nova já presenciei o crescimento dela e também nasci no Evangelho da Assembleia de Deus mas este evento foi um evento muito especial haja vista que esta aqui é a região onde eu nasci onde eu aceitei Jesus e Deus nos trouxe uma palavra abençoada aqui nesta manhã para coroar o centenário que aqui foi comemorado como pode ser visto aí nas reportagens que já foram feitas na tomada então é um evento maravilhoso sensacional e eu louvo a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito aqui nós já agradecemos ao Senhor aqui pela vida de Daniel Berg e do Narvingling homens que deram a sua vida em prol dessa obra e nós aqui precisamos ter a consciência e a responsabilidade da continuidade a todo esse trabalho que está sendo feito aqui irmão nós não podemos esquecer essa data que é tão especial para todos nós foi uma festa maravilhosa e tivemos a oportunidade de unidos ceiar comemorando os 100 anos da Assembleia de Deus para nós foi uma alegria foi um prazer e foi uma maravilha Deus falou maravilhosamente conosco e tivemos uma manhã muito agradável na presença de Deus com todos os obreiros da região 6 GR5 aqui você encontra tudo em um só lugar atendimento totalmente personalizado ao seu dispor temos a pronta entrega perfis em alumínio acessórios para esquadrias ferramentas elétricas fechaduras chapas em alumínio para revestimento de fachadas em várias cores GR5 Televendas 62 3295 2222 na Avenida Perimetral Norte na Vila João Vaz em Brasília Esquia Quadra 13 Conjunto 3 Lote 3 Telefone 61 2104 5300 Dia 25 e 26 de junho na Assembleia de Deus do Ministério de Vila Nova 7 15ª Conferência Missionária 15ª Conferência Missionária na sede da Assembleia de Deus do Ministério de Vila Nova Participe Bem queridos do programa Ponto de Partida nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez ele que esteve algumas visitas ali na sede da Assembleia de Deus do Ministério de Vila Nova mas hoje aqui com exclusividade para o programa Ponto de Partida Prefeito da cidade de Goiânia Paulo Garcia um prazer muito grande meu querido poder estar recebendo você aqui mais uma vez no programa Ponto de Partida É uma alegria enorme poder participar do programa de vocês como você bem relatou eu por vários momentos já estive presente em celebrações na Assembleia de Deus no campo da Vila Nova eu tenho pelo pastor Jorge Branco pelo pastor Josué uma admiração profunda eles realizam um belíssimo trabalho aliás como todo segmento evangélico tem realizado é um trabalho evangelizador mas além do trabalho evangelizador tem um importante componente social um componente de atendimento às pessoas mais carentes desprovidas de recursos aquelas pessoas que precisam do apoio e do acolhimento a igreja tem realizado ao longo desses anos belíssimos trabalhos trabalhos que o município de Goiânia precisa reconhecer precisa louvar e precisa agradecer eu como prefeito de Goiânia tenho uma satisfação enorme de privar da amizade pessoal dos pastores tenho por eles como já disse um reconhecimento e um agradecimento profundo por tudo que eles realizam não só na área ministerial como eu ressalto a área evangélica realiza um belíssimo trabalho religioso não é congregando dando formação mostrando o valor da família o valor de uma relação social justa um valor sem sombra de dúvidas que realça que os valores cristãos são fundamentais para qualquer sociedade mas além disso eles não só se dedicam ao seu ministério ao seu processo evangelizador eles aumentam a sua participação social trabalhando com a comunidade da qual eles pertencem prefeito, já aproveitando esse gancho sobre a questão do trabalho que a igreja evangélica tem contribuído para o meio social da cidade de Goiânia prefeito, existe algum projeto para estar trabalhando junto com a igreja na área social enfim casas de recuperação algum outro projeto relacionado a isso? nós temos vários projetos nós temos vários convênios entre várias entidades religiosas e o município de Goiânia através da Secretaria Municipal de Assistência Social perdão nós temos projetos educacionais conjuntos na área da saúde nós podemos firmar convênios necessários para atendimento enfim nós temos nos esforçado para dentro das nossas possibilidades e dos nossos limites contribuir com essas instituições religiosas que são fundamentais para o bem-estar e para a qualidade de vida do povo goianiense certo, obrigado prefeito eu que agradeço a oportunidade é um prazer enorme participar do programa de vocês que eu sei que é um programa que tem uma enorme audiência na cidade de Goiânia e leve o meu abraço ao pastor Jorge Branco por quem eu tenho um carinho muito grande porque ele me recebe me acolhe toda vez com muita emoção e peço a ele que continue as suas orações que eu sei que são extremamente poderosas por todos nós participe da tarde da vitória todas as quartas-feiras às 15 horas na sede da Assembleia de Deus do Ministério Vila Nova Olá você, ouvinte do programa Ponto de Partida estamos aqui para convidar você e toda a sua família para participar conosco em todas as quartas-feiras no Templo Sede da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova da tarde da vitória Venha, Deus tem uma bênção para você Este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou para ti Não pode exagerar Como é que eles do programa Ponto de Partida A nossa equipe como sempre visitando as congregações do Ministério de Vila Nova e dessa feira nós estamos aqui no setor Tancredo Neves com o pastor Jurandir e a sua esposa Meire Ivone Esses pastores abençoados que estão na frente desse trabalho aqui Prazer muito grande pastor poder estar recebendo aqui vocês no nosso programa Ponto de Partida Prazer é nosso uma alegria receber a equipe do Ponto de Partida aqui Ministério Vila Nova Pastor Josué em uma noite muito abençoada onde Deus se fez presente e a satisfação de receber vocês aqui na nossa congregação uma alegria estamos sempre prontos receptivos a estar recebendo vocês aqui O Ministério Vila Nova ele tem passado por um crescimento muito grande graças a Deus e nós aqui no Tancredo Neves estamos aqui há dois anos Deus tem abençoado essa congregação de todas as maneiras tanto na área espiritual tanto na área do patrimônio da igreja vidas estão sendo salvas há curas aqui nesta igreja então Deus tem abençoado e hoje pra nossa surpresa graças a Deus o pastor Josué veio aqui nos prestigiar nos honrar com a presença dele e ainda trouxeram vocês pra fazer aqui essa matéria abençoada graças a Deus hoje foi encerramento de uma campanha né pastor isso uma campanha de sete sexta-feira campanha da prosperidade porque verdadeiramente Deus tem prosperidade tem benção Deus ele quer na verdade que o povo dele desfrute do melhor dessa terra né então nós lançamos essa campanha da prosperidade nós estamos vendo os irmãos sendo abençoados os irmãos adquirindo carro os irmãos adquirindo motos os irmãos sendo abençoados a igreja local construindo estamos terminamos de construir a casa pastoral agora estamos construindo uma grande cozinha né então graças a Deus o povo de Deus aqui no Tancredo deve estar sendo abençoado e está prosperando cada dia mais e hoje foi o encerramento dessa campanha e o pessoal que quer receber a oração dessa equipe qual o endereço nós estamos aqui na avenida São João del Rei na quadra 5 lote 1 no Jardim Tancredo Neves sempre de coração e portas abertas para receber os irmãos teus filhos e ele engrandecerá teu nome teu nome teu nome teu nome Olá estamos de volta para mais um momento saúde hoje falaremos a respeito das dúvidas das mamães a respeito de qual a idade que se deve levar a criança no dentista muitas mães perguntam se é assim que a criança nasce no bebê recém-nascido se os cuidados com a saúde oral devem começar a partir do sexto mês então as dúvidas são várias para você fica a dica os cuidados devem começar assim que você descobre que está grávida assim como você faz o seu pré-natal médico procure fazer um pré-natal odontológico o odonto pediatra que é o dentista especializado nessa área de tratamento vai indicar a você futura mamãe os hábitos a alimentação adequada os hábitos de higiene e os cuidados que você deve tomar após o nascimento o odonto pediatra te orientará a respeito da correta higienização da boquinha do seu neném vai fazer um acompanhamento até o nascimento dos primeiros dentes que podem ocorrer durante os primeiros meses até o oitavo mês de vida e assim ele cuidará da saúde do seu bebê por isso cuide da saúde dele acompanhe faça por isso cuide da saúde dele faça o acompanhamento desde os primeiros meses de gravidez com o seu odonto pediatra e você estará garantindo a sua saúde e a saúde do seu neném um abraço fique com Deus até o próximo momento de saúde oferecimento COD centro oro digestivo fone 3941 5080 rua 215 setor leste Vila Nova artesanas comunicação visual banner adesivos fachadas luminoso impressão digital em geral fone 32100788 artesanas comunicação visual e agora o momento mais esperado do nosso programa o momento da palavra com o nosso pastor Jorge Branco de Gouveia Palavra que transforma querido amigo meus ouvintes neste instante é um prazer poder estar aqui no programa ponto de partida levando uma palavra palavra de amor palavra de fé palavra de ânimo a você que precisa tanto desta palavra eu quero meditar convosco numa parte muito conhecida de todos os leitores da Bíblia que é a tentação de Jesus Cristo está escrito em 4 de Mateus versículo 8 ou versículo 11 que diz novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória dele disse-lhe tudo isto te darei se prostrados me adorares então disse-lhe Jesus vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram quando a Bíblia diz que o Espírito Santo transportou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo muitas vezes nós não entendemos por que razão Jesus Cristo passar por uma tentação terrível de Satanás naquela hora meu irmão Jesus Cristo veio na terra como um homem como um homem ele era verdadeiro homem como Deus era verdadeiro Deus ele veio na terra para abrir um caminho para o homem porque jamais o homem poderia conhecer ser Deus de face a face mas conheceu a Jesus representando ao Pai e aqui nós encontramos quando ele estava lá jejuando 40 dias Satanás viu que ele tinha fome e aproximou dele a primeira tentação veio pela cobiça quando diz se tu és o filho de Deus mande que essas pedras transformem em pão mas Jesus Cristo disse está escrito que não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Satanás não desiste quando ele tenta o homem na terra ele continua tentando e falando e lutando mas o que eu quero levar a atenção do ouvinte nesta hora que Jesus venceu todas as tentações de Satanás não como Deus ele não foi vitorioso usando o poder que tinha mas ele venceu como homem ele venceu como qualquer um de nós temos possibilidade de vencer a Satanás porque ele venceu pela palavra ele venceu pelo poder da palavra pelo poder do nome ele disse está escrito e nós encontramos nesta leição que fizemos diz que ele transportou o diabo transportou a Jesus a um alto monte e disse você está vendo esta glória tudo te darei é meu se prostrados me adorares Deus muitas vezes o homem muitas vezes ele é testado por Satanás quando o diabo oferece glória quando ele não tem tudo é de Deus o diabo não tem nada ele é um mentiroso mas ele disse a Jesus que era dele tudo isso eu te darei se prostrados me adorares mas Jesus Cristo com a sua palavra disse olha Satanás está escrito que só a Deus adorarás e só a ele servirás e naquela hora Jesus Cristo determinou que Satanás ausentasse dele vai-te Satanás porque você não tem poder para que fosse adorado meu amigo quantas vezes o homem deixa de adorar a Deus para adorar as oferendas do diabo quantas coisas o demônio te oferece dizendo que é glória que é prazer mas é engano é engodo mas você deve obedecer a Deus obedecer a palavra de Deus e ver de acordo com a palavra de Deus adorando a ele de espírito e em verdade que você tenha esse cuidado não aceite a oferta de Satanás porque elas são todas enganosas mas Jesus Cristo sim ele tem vida e vida com a podança para dar meu amado Deus eu te peço agora a tua bênção abençoando as pessoas que ouviu esta palavra toque no coração de cada um que muitas vezes estão engodados estão enganados por Satanás aceitando suas ofertas mas que eles possam verdadeiramente obedecer a Deus obedecer o Senhor Jesus obedecendo a sua palavra e vivendo para ele adorando a ele prestando louvor a ele eu te peço a Deus que abençoe todas as famílias que cada um se dobre diante do Senhor para obedecer a sua palavra e eu te agradeço a Deus por esta oportunidade em nome de Jesus Palavra que transforma chegamos ao final de mais um programa ponto de partida programa que sempre tem passado muito rápido não é pastor José? verdade e antes disso tem alguns recados temos sim interessante nós estávamos indo para Caldas Nova encontramos ali no restaurante uma família pediu que nós estivéssemos mandando um abraço ali a Ana Cláudia e o seu esposo o presbítero Fabrício lá da igreja Vitória em Cristo onde é pastoreada pelo pastor César mandando um abraço pastor César lá do Vitória em Cristo e também pastor Júnior e a sua esposa Elisângela lá da igreja do pastor Romeu e antes de mais nada nós queremos convidar você e a sua família a participar conosco esse final de semana da grande conferência missionária hoje à noite e amanhã pela manhã e às 19 horas também juntamente estará ocorrendo a conferência Mirim então venha você os seus filhos venha participar conosco eu tenho certeza que o Senhor tem uma bênção para você e para a sua família aproveitando quero deixar um convite aqui aos irmãos ali do Jardim Hortense estaremos ali meu Alessandro na quarta-feira participando ali da entrada do templo para o novo templo nosso ali no Jardim Hortense quero convidar você e sua família para participar aí conosco estará presente o nosso pastor presidente convidar você e sua família e aproveitando quero desejar para você uma excelente semana para você sua família que Deus esteja abençoando e até o próximo programa se Deus quiser que Deus abençoe até o próximo programa Música 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 Música